Presta atenção nesse vídeo porque moradores do Rio Grande do Sul vão poder ganhar R$ 400 até R$ 400 pela Binance. A Binance é a maior corretora do mundo e vai distribuir 1 milhão de dólares em BNB. Então você que já mexe com criptomoedas, já é investidor, já entende, pode pegar esse vídeo agora e encaminhar em todas as redes sociais e também falar com as pessoas que você conhece, inclusive eu já coloquei no meu Instagram. Presta atenção que esse é o momento da gente ajudar. E a Binance está dando essa oportunidade. Para quem já tem conta na Binance, vai poder resgatar e eu vou mostrar como. Para quem não tem, também pode criar para poder resgatar. A única diferença é que quem já tem a conta tem que dar uma olhada para saber se já fez o cadastro, lá no caso o CAIPSONC que é a identificação, com o endereço do Rio Grande do Sul. Obviamente, tem que ser uma pessoa real. Então manda para o Rio Grande do Sul as pessoas afetadas. Quem na verdade utiliza a plataforma e não colocou o endereço, vai ter que colocar o endereço lá. Tem que colocar o comprovante de residência, obviamente, como todo procedimento quando a gente abre uma conta em um banco digital, por exemplo. Tem uma diferença também que pessoas novas também poderão ganhar. Mas as pessoas novas que forem cadastrando, eu vou te mostrar a diferença ali. Então eu vou mostrar agora uma ideia, como que é. Vou explicar um pouquinho mais sobre a pessoa que vai ganhar esse dinheiro, vai poder converter em BNB, vai converter para real e vai ser PIX na hora, na conta dela. Você que não conhece criptomoeda ainda, ela tem liquidez muito rápida, 24 horas e 7 dias por semana. Não é igual a um banco que vai ter problema para tirar o seu PIX, problema, na verdade, que eu digo, de horário de funcionamento ou uma corretora em dias úteis. A Binance funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e é ininterrupta. Você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Todo mundo que mexe com criptomoeda é, no caso, investidor, compra, vende, utiliza, é muito fácil. Para você ver que como criptomoeda nessas horas ajuda muito. Por quê? Porque não depende de instituição bancária. E mesmo que você abra sua conta agora, você vai poder resgatar, obviamente, para sua conta bancária. Você vai ter que ver o acesso para poder retirar. Ou até mesmo para poder começar a transferir isso daí, para poder utilizar nessa calamidade. Ou até mesmo para doar. Você que está aí perto do Rio Grande do Sul, tem condições de doar? Você pode ajudar. E você compartilhando esse vídeo aqui, você já vai ajudar. Então, eu vou te mostrar na tela agora. Esse não é um vídeo para poder explicar sobre criptomoeda. Aqui no canal a gente fala muito sobre isso. Eu ensino passo a passo. Inclusive, como você pode transferir esse dinheiro, já tem vídeo aqui no canal. Transferir para sua conta, comprar dólar, fazer o que você quiser. Obviamente que é melhor você utilizar esse dinheiro aí no Rio Grande do Sul, caso você não esteja diretamente afetado. Mas tem aí condições e familiar também para poder ajudar. Então, olha só. Eu vou te mostrar agora detalhes, tá? Aqui na tela. Que a Binance anunciou isso aqui lá no Instagram dela, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, é um vídeo mais objetivo para poder ajudar, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, mais objetivo para a gente poder ajudar as pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Então, presta atenção. A Binance colocou isso aqui no Instagram dela. Binance Charity. É um setor da Binance que ajuda no mundo todo. E, ó, estamos doando 1 milhão de dólares em BNB. BNB é uma moeda aqui dentro. É como se você pudesse trocar a qualquer momento por dólar, por real. É uma moeda da corretora. Uma moeda que subiu muito, por sinal, tá? Você vai receber a moeda e, obviamente, você vai poder trocar para poder ajudar a galera no Rio Grande do Sul a se ajudar também. Então, preste atenção que, olha só, estamos doando 80 dólares em voucher de BNB para usuários da Binance que vivem na área afetada pela tragédia. Vamos lá. Aqui, por exemplo, você vai direto no blog da Binance, que lá tem todas as informações. E ele fala que vai doar esse 1 milhão aqui em BNB. E, olha só, 80 dólares em voucher, que dá mais ou menos 400 reais. E aí você clica aqui em Rewards para poder receber. Sabemos que muitos usuários nas cidades afetadas do Rio Grande do Sul podem não ter seu comprovante de residência registrado na plataforma. Por isso, os usuários das cidades afetadas que completarem este passo entre 7 de maio, no caso, desde ontem, né? Até dia 6 de junho, vai receber 25 dólares. No caso, quem já tem, até dia 6 de maio, já vai receber os 80 dólares, tá? Os valores serão depositados para os usuários a partir de amanhã, dia 9 de maio. Passa logo isso para todo mundo, para toda a população. Inclusive, você que já tem a sua conta na Binance, já pode já correr atrás para poder ver isso. Quem não tem conta na Binance, é muito fácil abrir. Você abre na hora no seu celular. E eu vou deixar o link bem aqui, facinho, para você já abrir sua conta. Detalhe, não tem aí, lógico, você tem que ver o limite da idade, mas, a princípio, todo mundo pode abrir. Obviamente, menores de 18 anos, não. Mas, olha só que interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente clica em Rewards, ele vai te mostrar o passo a passo de como você vai resgatar esse voucher. Você vai entrar nesse menu aqui, ó. Vai ser bem aqui. É, Centro de Recompensas, tá? Vai estar Rewards Hub. Tá em inglês, mas você traduzindo, vai estar Centro de Recompensas. E aqui ele mostra, tá? Que tem um voucher simbólico, mas você vai pegar esse token aqui, esse voucher, para poder trocar por esse valor. Então, todos os moradores afetados na área do Rio Grande do Sul podem tirar esse dinheiro da Binance. Pode ganhar esse dinheiro aqui como doação. E, no caso, se você não tem conta, você pode abrir. Espalha esse vídeo agora, tá? Nós aqui, que já somos investidores de criptomoedas, a gente está tentando levar a adoção para o mundo. E agora, além de adoção, é mostrar para as pessoas que, de fato, funciona. E ainda que qualquer pessoa pode, melhor ainda, doação, que a própria Binance vai dar 1 milhão de dólares. São 5 milhões de reais para a gente já poder ajudar. Então, você que não tem conta, não está na área lá, afetada, não precisa, não quer, não tem problema. Compartilha esse vídeo, manda nos grupos agora que você puder, para as pessoas terem acesso a essa informação. Porque eu, de ontem para hoje, só fiquei sabendo agora, para você ver que é uma informação um pouco mais restrita. Quem está no mundo de criptomoeda acaba tendo pouca informação, porque muita gente não busca. Imagina quem não está. Então, pega esse vídeo agora, compartilha para todo mundo. Aqui no canal, ensina como investe, como você pode utilizar essa criptomoeda BNB, como você converte ela para real. Você pode baixar ela no Pix na hora. Ah, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Abrir uma conta que é muito rápido com o seu celular. Muito melhor do que ficar em rede social. Muito mais fácil do que ficar em rede social vendo besteira. Então, ajuda essa pessoa a abrir conta. Se você conhece alguém, manda esse vídeo, fala, abre a conta, auxilia ela. O link está bem aqui embaixo, para você criar a sua conta. E aí, explica detalhes sobre isso. Isso aqui é importante, não deixa de ser uma ajuda. Então, ajuda o próximo. Esse vídeo foi bem objetivo, rápido. Você pode dar uma olhada aqui, está bem no blog da Binance. Eu também vou deixar o link para você poder ler. E também aqui no próprio Instagram da Binance, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo rápido. Se inscreva aqui no canal. Ajuda também a fortalecer. Estou trazendo muita informação sobre o que está acontecendo. Eu também abri uma promoção para arrecadar dinheiro. E vou transferir todo esse valor para o Rio Grande do Sul. Tudo isso você encontra no meu Instagram. Meu Instagram é O Pense Rico. Esse vídeo é rápido. Estou tentando ajudar como posso. E aí, você também pode ajudar. Te espero no próximo vídeo, então. Um abraço. Se inscreva agora no canal. E aproveita essa oportunidade para poder ajudar também. Tá bom? Até mais.